Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô de volta pra mais um episódio da série Trabalhando com Cães. Hoje a gente vai falar sobre como apresentar os equipamentos de treinamento que você normalmente indica pros cachorros nos treinos, tá? Muitos novos profissionais têm essa dúvida. Quase que todo dia eu recebo perguntas de novos profissionais falando exatamente a mesma coisa. Poxa, Raquel, eu acho muito legal o seu trabalho, mas as pessoas hesitam, né? Como é que eu faço pra apresentar isso? Como é que eu faço pra apresentar a caixa de transporte? Como é que eu faço pra apresentar a prong e a e-collar e assim vai? Eu sempre falo pra vocês, e eu falei isso num dos episódios anteriores, que é o melhor cachorro pra você treinar é o seu. E o melhor cachorro pra você experimentar tudo que você ainda não conhece é o seu. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não indico nada pra cliente nenhum, que eu nunca usei nenhum dos meus cachorros. Então, o que vocês estão vendo atrás de mim são as caixas de transporte. Meus cachorros, eu comecei com as caixas de transporte há 12 anos atrás com o meu cachorro. Prong eu comecei com os meus cachorros. Que unificado eu comecei com os meus cachorros. Cola eletrônica eu comecei com os meus cachorros. Então, como que você apresenta esses equipamentos pra os seus clientes como possibilidades? Usando eles todos os dias nos seus cachorros, tá? Não é só uma questão de desmistificar o preconceito que existe por trás de múltiplos equipamentos de treinamento. Eu acho que muita gente foca nisso. Isso talvez seja importante até um certo ponto, mas não é o mais importante. O mais importante é você mostrar esses equipamentos dentro do seu dia a dia. Não como elementos totalmente determinantes, mas como partes de uma equação importante. Que vão fazer com que você conquiste o resultado que você quer. Então, eu falo muito sobre caixa de transporte. Eu falo muito sobre Prong Caller. Eu falo muito sobre cola eletrônica. E exercícios específicos diferentes. Onde eu uso esses equipamentos. Então, talvez a forma mais legal de você explicar isso é com a sua experiência e no seu dia a dia. Lembrem que nessa carreira que a gente tem, é tudo muito instável. Você vai ter períodos onde você tem cães que você está atendendo com mais frequência. E períodos onde você tem menos cães. Mas o que é constante na sua vida é o seu cachorro. Então, você pode mostrar muito do seu dia a dia, da sua rotina com o seu cachorro. E como esses equipamentos fazem a diferença na rotina que você tem com o seu cachorro. Talvez esse seja o melhor exemplo. A longo prazo, os cães que você treinar vão ser... Vai ficar muito mais fácil para as pessoas, primeiro, visualizarem esses equipamentos na prática. Como eles funcionam. E como eles vêm para ajudar a família e o dia a dia dentro da sua rotina. Então, isso que eu acho que é a forma mais fácil de apresentar. Documente o dia a dia que você tem. O que é mais importante, obviamente, falando. A rotina importante do seu cachorro com você. Que horas o seu cachorro está na caixa e por quê. Que horas você usa esses equipamentos e por quê. E mostre como eles funcionam. Não necessariamente só sentar e fazer um tutorial. Mas no dia a dia. Você está caminhando com o seu cachorro. Muitas vezes você está falando de outra coisa. Mas o seu cachorro está de colar. Você pode mostrar uma outra situação onde isso é importante. Onde o colar eletrônico faz diferença, por exemplo, nos trabalhos de duração. No exercício do place, na relevância, na caminhada e por aí vai. Então, usar é o mais importante. É você ter certeza e confiabilidade no uso e na sua experiência que você tem com esses equipamentos. E mostrando eles todo dia. É muito mais fácil desmistificá-los do que o contrário. Então, não basta só você falar, ouvir ou compartilhar da ideia de que esses equipamentos não são ruins. Isso tem que fazer parte da sua vida. Quando isso faz parte da sua vida, não só você ganha experiência, mas você ganha credibilidade e confiança de falar sobre uma coisa que você sabe o que é e como funciona e você usa todo dia. Lembrem que o preconceito está muito mais na classe dos profissionais do que nos usuários finais, que são os donos de cães. Boa parte dos donos de cães nem sabem que esses equipamentos existem. Não fazem a menor ideia de como eles se encaixam na vida deles. E se você mostrar todo dia, talvez eles nunca vão passar pela avenida do preconceito. Eles só vão ver os benefícios e vai ser sensacional. Então, não se preocupem com a opinião de outros profissionais necessariamente nesse momento. Pense que o seu conteúdo é para uma audiência de novos donos de cachorro. A sua audiência, o seu público final são donos de cachorro e é para eles que você está fazendo esse conteúdo. Então, você pode mostrar todo dia como a caixa de transporte é importante. Eu tenho um exemplo aqui atrás de mim, eu tenho uma cachorra na caixa de transporte. Porque é importante, porque já está na hora dela dormir e eu estou ocupada fazendo outra coisa. É um lugar seguro, está tranquilo, calma e está tudo certo. Então, é isso. Um pouco disso todo dia. Você normaliza a ideia do uso de equipamento de treinamento e faz com que ele seja uma coisa mais natural do mundo. Está vendo? Ali, agora você tem ali. Mais uma cachorra que entrou na caixa de transporte. Então, faça disso uma coisa normal. Faça disso uma coisa do seu dia a dia. Mostre isso múltiplas vezes dentro do seu conteúdo diário. Não necessariamente fazendo um conteúdo falando só sobre a caixa por si só. Mas como a caixa de transporte pode ser um benefício fantástico para o dia a dia do seu cão, para o cachorro e a família dele, tá? Então, seja natural, fale da sua experiência e fale do seu uso de todo dia. Essa é a melhor forma de apresentar seus equipamentos de treinamento, tá bom? Joguem duro. Beijo grande. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.